Pera, cadê o outro? Cadê o outro? Só tá um. Ativo. Aqui é algo errado. Cadê a outra bateria? Ficou lá? Tem só uma bateria. Eu preciso fazer duas vezes, será? Bugou, não é possível! Sacanagem, hein? Ah, foi! Vai embora! Por que a garota não tá parando? Ai meu Deus! Aqui! Vai embora! Ai meu Deus! Ah! Tchau, tchau. 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 Ah, fala sério, já entendi o que tem que ser feito já. Pô, jogo. Pô, jogo, você também gosta demais da amizade, jogo. Gosta demais, jogo, amizade, cara. Eita, satanás de ureço. Pera, cão. Pera aí, mulher. Tô olhando pra tu, tu é doida, é? Tu é doida, mulher? Poxa, é doida, é? Tchau. 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 baixar não vai não vai baixar a porta é infinito só porque e só porque é uma agonia desse tamanho a porta não desce velho ai é perseguição é correria é loucura ai meu deus eu não posso mais dizer não porque não posso mais dizer porque tem criança aqui na live porque se eu pudesse mais disso eu dizia ai 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 é do brasil é do brasil meu deus mano essa parte é muito agoniante calma 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 ai quase morri deixa ela vim deixa ela vim deixa ela vim calma calma mano que agoniante essa parte meu deus do céu velho calma vamos ver para que lado que ela vai para lá calma decida-se vou ficar aqui vou ficar aqui boa ela não está conseguindo passar pela porta fala caramba velho ai não puxa uau Mano, quase morri do coração, velho Ai, Deus Deu ruim, né? Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Tá, eu preciso trazer ela pro fundo da sala aqui Vem pro fundo da sala, vem pro fundo da sala Vem pro fundo da sala, vem, 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 vem Vem pro fundo da sala, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Isso, vem pro fundo da sala, vem, 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 vem Não, vem pro fundo da sala, vem pro fundo da sala, para com a graça Para com a graça e vem pro fundo da sala Isso, boa, 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 boa Fecha aí Tá, preciso Preciso tirar aqui Tá, ela abriu a porta pra mim Tá Ô meu Deus do céu Vem pro fundo da sala Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tá, beleza Vambora Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Como se não houvesse amanhã Ô Ô Eu não acredito que tinha essa merda de salavoco no final, véi Não, cara Ah, mano Não é possível, cara Tá, mas eu vou passar agora de primeira, véi Agora eu passo de primeira, eu entendi, véi Pô, mas a... Não, nada a ver, véi O jogo te ensina uma mecânica por cinco níveis que você tem que passar E por algum motivo no último momento ele desativa a mecânica O monstro só segue, só fica parado se você olhar pra ele Mas nos últimos dez segundos eles desconsideram a própria regra que eles criaram Tá bom 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 Corre! Corre, 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 corre Tchau! Meu Deus do céu! Toma, senhora! Sua véia! Venci, galera, venci! Caraca, velho! Não funcionou? Não era essa porta, não? Não deu certo, mano? Será que tinha que ser a parte da esquerda? É isso mesmo, mano! Cara, eu tenho que ficar andando de costas, que agonia, velho! Tá... Tá... Perfeito, agora não segue até aqui. Gente, não tem como eu reagir, interagir com o chat nem nada. Realmente não é possível. Qualquer desvio de atenção. Por favor, que essa porta feche e ela nunca mais me olhe. Ah, não. Que alívio. Mano, é muito ruim. Muito ruim essa sensação de, tipo, ter que fazer tudo enquanto você olha pra ela. Porque senão ela sai. Vamos, moleque! E aí A CIDADE NO BRASIL